Aqui, 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 estamos no centro da cidade, bem no centro mesmo aqui, onde tem o comércio principal, mais lá na frente é o pátio do forró e o pátio de eventos, né? Enfim, de tudo, né? Aqui, ó, aqui tem os curetos, aqui, ó, fica tudo arrumadinho, tudo limpinho, a gente não acha sujeira nas ruas, uma cidade bem organizada, tá vendo? Aí vocês veem aqui, tem mais um shopping aqui, né, nessa avenida, tem mais um shopping e o comércio tá funcionando, hoje aqui é um dia normal, tá vendo? Então, vamos lá. Começou a cair um espinguinho de chuva, mas que já choveu um pouquinho, é bom que vai refrescando a temperatura, né? Vamos lá. 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 Como? No estádio daqui. Futebol do Central. Como? No Central. Estádio do? O nome é? Central? Aqui, bem ao nosso lado, tem o estádio de futebol. O estádio do Central. Central Clube de Caruaru. Onde a gente fica assistindo o jogo e as arquibancadas ficam moles balançando. Morro de medo daquelas arquibancadas. Não sei se é normal, mas segundo a estrutura dele tem que ficar balançando mesmo, que é para manter-se em pé. Aqui é o centro mesmo do comércio. Gente, saculeiro, tudo. É tudo, é tudo. Você compra tudo o que você quer. Por isso que diz a música. Na feira de Caruaru, de tudo tem um pouco. Aqui, ó. Todo mundo, todo mundo mantendo, mantendo-se como de máscara, né? De proteção. Outros estão nem aí preocupados com a máscara, mas a maioria estão usando as máscaras. E também... Aqui próximo fica o hospital de São Sebastião. Fica também o EMOP, né? Fica tudo aqui pertinho. Tem várias clínicas, policlínicas, unidade básica de saúde, né? Logo na BR tem o hospital regional. Que é um hospital de referência, né? Em todo canto é assim. Muito, muito, muito carro. Motos. Tchau, tchau, tchau.